Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanz e estamos aqui para tratar do tema Direito Imobiliário, professor especialista, como que funciona isso? Eu vou te dar umas dicas aqui, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos separar, a posse do registro. Registro é o registro, é a propriedade do cartório de imóveis. Quem não tem o seu nome no cartório de imóveis, não tem registro. Mas eu tenho a escritura pública, continua não tendo registro. O registro é uma coisa só, é o seu nome no cartório de imóveis. Quando eu não tenho o meu nome no cartório de imóveis, o que eu tenho é posse. E fique atento, sabe por quê? Porque qualquer outra coisa que não seja registro é posse, um instituto sui generis. Então, o início do Direito Imobiliário começa aí. É importante diferenciar posse e registro. Registro é propriedade, é domínio. Outra situação importante, separe também o registro e a averbação. A averbação são atos da vida. A Lei 6.015 nos permite que a gente faça mais de 21 averbações no cartório, em relação ao cartório de imóveis. Cuidado que o registro é a transmissão, em vida ou em morte. Eu registro um formal de partilha, eu registro a compra e venda para o Fernando, eu registro uma doação, estou transmitindo, registro. Então, presta atenção nisso. Vale a pena lembrar dos contratos imobiliários. Nós temos o contrato preliminar, contrato importante, para fechar o negócio, para amarrar o negócio. Existem outros contratos no segundo momento. No segundo momento, nós temos os contratos secundários, que normalmente devem ser feitos através da escritura pública, porque o artigo 108 do Código Civil obriga que toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos deve ser feita através da escritura pública, mas nada impede que utilizamos aí sim os contratos de gaveta. Entre esses contratos de gaveta, nós temos o compra e venda, pagamento à vista. Existe o compromisso de compra e venda. O imóvel já existe, mas existe dívida. Existe também o promessa. Normalmente o imóvel na planta é promessa. Existem também as sessões. Sessão de direitos possessórios e a sessão de direitos digitais. O cartório e o tabelião tem novidade. Tem muito tabelião aí que criou um produto novo, um instrumento novo, que é as sessões de direitos, de forma genérica mesmo. Então, veja, nós temos muitos contratos imobiliários. Lembra você que nós temos a forma derivada de adquirir propriedade no Brasil e a forma também originária, que aí seria o Instituto do Usucapião. Quando eu falo de direito imobiliário, merece nossa atenção também a alocação. A Lei nº 8.245, de 1991, que foi reformulada pela Lei nº 12.112, de 2009. Locação da Lei do Inquilinato é a alocação de imóveis residenciais, não residenciais e, por temporada, imóveis. O Código Civil também aparece para tratar de locação de bens móveis e também de bens imóveis, a parte hotel, motel, para fins de moradia. Outra situação importante, espaço publicitário. Também é o Código Civil que vai tratar. Não pode esquecer a vaga de garagem autônoma. Também é um Código Civil, hein? E o Estatuto da Terra também é direito imobiliário, porque trata das locações de imóveis rústicos e rurais. Quer saber mais sobre direito imobiliário? Então continue acompanhando nossas aulas na pós-graduação. Um abraço a você! E o Estatuto da Terra também é o Código Civil.